olá pessoal fritadeira airfryer pro da britânia essa aqui ela não está ligando se você ligar aqui o timer a luz não está acendendo então vou ensinar aí como fazer a troca do fusível para abrir ela pessoal é bem simples pega um pedacinho de pano que pega uma chave de fenda coloca aqui no cantinho um paninho para não machucar e aqui você vai fazer uma alavanca que essa peça aqui ela é só encaixada então você vai tirar essa peça aqui para começar tem quatro parafusos nós vamos tirar que é este 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 quatro parafusos soltar esse parafuso aqui depois vamos tirar que a tampa de cima soltou os quatro parafusos pessoal agora só puxar pra cima ela já desengata a tampa que de cima aqui já dá para ter uma visão aqui dos componentes o fuzil desta pitadeira ele fica aqui dentro que nesse fio azul e vermelho para ter acesso ao fusível precisar soltar mais quatro parafusos depois mais seis parafusos aqui em cima tem quatro parafusos este aqui este mais um aqui e mais pessoal é quatro parafusos soltar eles soltei aqui os quatro parafusos pessoal essa parte de cima aqui ela sai fácil só que agora para ter acesso ao fuzil desta pitadeira teria que tirar essa grilhinha daqui teria que tirar a hélice teria que tirar a resistência eu tiro o fuzil eu não tiro essa parte toda estão uma sete para tirar o fuzil mais fácil não precisar desmontar toda essa parte agora aqui pessoal vai ter que soltar mais seis parafusos que tem dois parafusos que eu já tirei o aqui outro aqui outro aqui e outro aqui são seis parafusos depois de tirar esses seis parafusos vai abrir aqui ó vai ficar vai dar essa brechinha aqui já dá pra ver o fuzil que essa pecinha que fica aqui dentro ela fica encostada na lata para mim não desmontar tudo e aquele parafuso ali é um parafuso com porca para tirar ele tem que desmontar aqui para não ter esse trabalho todo pessoal o que eu faço eu vou cortar aqui um fio e vou tirar ele escorregando ele lá dentro então aqui eu vou ter um fio parte mais trabalhosa é esta eu cortei o fio vermelho então aqui eu vou vou arrastar o fio vermelho para lá que eu vou pegar um alicate de bico se você não conseguir você vai tentando com a chave de fenda mesmo se tiver um alicate aí facilita bem eu vou pegar ele aqui ó e vou puxar ele sair inteiro então ele já saiu lá de onde ele ele é fixado agora eu puxo ele aqui pronto eu já tirei o fuzil fuzil aqui eu faço a troca do fuzil aqui o fuzil pessoal não é que o valor dele exclusivo aí tem um valor em graus vamos ver qual o valor deste fuzil valor de fuzil 172 graus fuzil 16 amperes 250 volts se você não achar isso você pode colocar um valor um pouco maior tem fuzil de 180 190 190 192 você pode colocar um pouco maior que esse não coloque menor senão ele vai queimar mais fácil é um fuzil de temperatura caso e cedo a temperatura muito grande o fuzil acaba aí abrindo protegendo o aparelho então aqui no caso é 172 eu não tenho esse de 172 vou colocar onde eu achei aproximada na minha cidade é um 180 e pode ser de 10 amperes esse aqui é 16 mas pode ser um de 10 amperes também bem como é que eu sei que o fuzil está ruim pegar aqui só vou colocar aqui no lugar achar que por enquanto como é que eu sei que o fuzil está ruim se você tiver um teste você vai testar o fuzil no caso está com continuidade no caso o fuzil é que ele está aberto não apita então está aberto caso você não tenha que o multiteste para testar que você vai fazer para saber se o fuzil está ruim o fio vermelho que eu cortei aqui pessoal você vai descascar aqui o fio vermelho e vai ligar aqui no fio azul você vai ligar na tomada cuidado para não levar um choque aí se a fritadeira funcionar ligar tudo é só o fuzil é só fazer a troca do fuzil é geralmente 90% dos problemas é o fuzil que queima eu emendei o fio pessoal emendei o fio vermelho com o azul antes do fuzil certifica que a tomada está fora da energia que eu já liguei aqui o timer para ver que ela está fazendo barulho agora vou colocar a tomada não pode colocar a mão colocar tomada e isso vai funcionar coloquei a tomada na energia ele funciona esse modelo ele está sem aqui a gaveta esse modelo aqui não tem aquela chavinha interna e só funciona com a gaveta no lugar que pode tirar a gaveta pode tirar a panela que ela funciona ela não tem sensor bom que funcionou e você já sabe que é apenas o fuzil está ruim tem que fazer a troca dele bem agora que depois que tirou da tomada pessoal vou desemendar novamente aqui o fio de um culto vou soltar novamente e fazer a troca do fuzil no mercado livre tem caso você compre o fuzil mercado livre ele já vem dessa forma ele já vem com os fios você vai cortar aqui vai pegar o fuzil vai enfiar aqui no buraco vai enfiar dentro da pecinha e vai dar a volta vai puxar aqui as duas pontas e vai ligar aqui no fio vermelho e no fio azul aqui no meu caso eu vou fazer aqui apenas a troca do fuzil vou usar aqui o mesmo fio que eu tenho o fio tem esses terminais pequenos aqui ó bem útil para fazer essa ligação ele encaixa aqui com uma pressão boa que dá pra soldar aqui o fio e fazer a ligação que nem aqui no caso eu vou aproveitar este terminal vou cortar o fuzil velho aqui ó vou aproveitar este terminal e vou enfiar aqui no outro aproveita aqui esse pedacinho e coloco aqui ó então aqui já dá pra fazer a ligação aqui deste outro lado é a mesma coisa aproveita aqui o pedaço inclusive o queimado vou cortar essa parte aqui quebra pessoal acho que tirar ela fica só que os dobradinhas vou pegar aqui o outro terminal e enfiar aqui entre com a pressão boa bem firme e aqui já fiz a troca do fuzil usando esses terminaizinhos que você pode deixar menor aqui para ele ficar bem encostadinho aqui ó quebra essa parte eu dou eu costumo dar um pouquinho de solda aqui para ficar mais firme caso você não tenha dá para deixar dessa forma mesmo mas se tiver solda é bom dar um pinguinho de solda aqui aí coloca novamente aqui o espaguete deixa aqui o fuzil no meio deixou o fuzil aqui no meio agora é só fazer o mesmo processo colocar aqui passar o fiozinho lá na pecinha na lata dá a volta enfia lá essa parte na pecinha pois pesca aqui de novo o fio e faz aqui a emenda para colocar o fuzil no lugar novamente coloquei aqui duas canetas para calçar para dar o espaço pega aqui o fio vermelho enfia aqui por cima enfia ali a pontinha do fio vermelho ali é fácil já dá para pescar ela com a chave de fenda na parte mais um pouco digamos assim complicada enfia aqui o espaguete aqui dentro pessoal pegar a chave de fenda e vai apertando a pontinha dele aqui aí já dá para você puxar prontinho agora é só passar ali o fio vermelho e enfiar ali por cima de novo aqui com o alicate é fácil de colocar ali o fio de volta se você não tiver um alicate você coloca um fio maior aqui emenda na ponta do vermelho e puxa que aí você vai puxar aqui o fio vermelho o fio de volta aqui dessa forma aí pessoal o fio trocado eu nem precisei desmontar ela todinha agora é só fazer aqui a emenda do fio antes de fechar ela aqui pessoal colocar os seis parafusos que menor na parte de baixo aqui na emenda eu soldei o fio você pode estar usando uma barrinha sindal também pode estar usando um terminal se você tiver a solda pode estar usando aqui um espaguete termo retrátil para fazer aqui o isolamento ou também a fita isolante para fazer aí a emenda do fio então é isso aí pessoal fitadeira funcionando novamente sem muito trabalho para trocar se gostou deixa o seu joinha no meu vídeo também pode estar se inscrevendo em meu canal então é isso aí valeu obrigado e aí